Acomberada, domingo! Último dia 10 de 2023, já estamos sentindo o cheirinho do Ano Novo, né? É, viram tanto que eu coloquei no ar uma campanha aí para ajudar o pessoal que estava brigando aí, porque eu não fazia... o que é que vai dar garantia e tal? Então esse trabalho que eu lancei ontem, tá? Eu dou garantia de resultado, tá? Custa só 750, mas é um pacto de amor, então... Ah, mas eu vou ter que mandar o pergaminho. Então não manda e não faz. Sim, não manda e não faz. A gente dá uma chance, uma oportunidade, reclama, querem tudo na mão. Tem gente que sai da China, do Japão, dos Estados Unidos para vir aqui fazer presencial. E você está reclamando? Ah, faça o meu favor. Ah, você vai morrer sozinho e oco, sem nada, sem ninguém. Mal amado, mal comida. Falei, tá? Pega e... Por aqui não sai, vamos ter que dar a volta. Só para dizer para vocês o seguinte, vamos lá. Por que eu posso dar garantia de um trabalho? Porque é um trabalho que eu vou dar comida. O que é dar comida? Eu pego, sacrifico, compõe, preparo a entidade que não vou contar qual é. Faço as rezas que têm que ser feitas e durante o período eu dou, todo dia eu trato, todo dia eu trato, todo dia eu trato, até ter o resultado. Por isso que eu consigo dar garantia. Por isso. Porém, só vou dar início quando chegar o pergaminho. Não quer fazer com o pergaminho? Então vai pagar mais caro, paga aí quatro, cinco, seis mil e faz individual sem uso o pergaminho. Simples. Simples. Então, esse aí amanhã eu vou fazer uma livezinha à tarde aí para explicar. Manhã não, amanhã não posso. Amanhã estou até o pé de serviço. Terça-feira por aí, vamos fazer uma livezinha para explicar para vocês melhor. Tá? Terça-feira aí. E... Vocês saibam que o quanto eu me dedico, o quanto eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço. Tá? Sou extremamente grato às minhas entidades por estar na vida de vocês. Sou extremamente grato às minhas entidades pelo orgulho do que eu tenho, pelo que eu faço. Tá? Sou um bruxo. Não nego. Tá? Sou muito gente boa, mas também sou um demônio quando eu estou para destruir alguém. Então, não estou aqui para comprar briga com ninguém. Mas também se comprar, eu vou usar as minhas armas para defender. Tá bom? Bom domingo para vocês. Vão para a igreja. Vão rezar. Pega o terço. Terço na mão. Diabo no coração. Vão rezar. Vão para a igreja. Vão falar com Deus. E que Deus, que com o capeta eu me resolvo para vocês. Axé. Tchau.